Gente, tô começando mais um vídeo aqui e não, não se assustem comigo, hein? Por que tipo, tô aqui? Tá meio que tipo estranho porque eu ainda não ajeitei ele, porque minha avó me deu agora, entendeu? E eu, esse aqui e esse aqui, minha avó me deu agora e eu provei, te ensino, e não ajeitei. E não se arrume-se comigo, gente, não se arrume-se comigo pra dormir, porque tá de noite, de noite. Eu tô aqui, minha avó, eu tô perdendo, gente, eu tô horrível. Ah, eu tô me dando no espelho, tá me achando bonita, sabe? E olha, tô bonita de vez em quando. Então, gente, vai se inscrever no canal, deixando seu gostei, apertando as minhas notificações, beleza? E roda a vinheta. Gente, vamos ver pra vocês aqui. Minha cama tá bagunçada. Então, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou arrumar minha cama, entendeu? Primeiro, eu vou arrumar minha cama. Depois, eu tô horrível, eu tô curta, eu não sei porquê, eu tô com cara de bolachão. Minha casa tá inchada, gente. Por quê? Porque eu tô doente. Já fazia, já, é, hoje, duas semanas. E o meu nariz, cara, que eu tô com essa coisa inchada, tô doendo muito aqui, assim, ó. Quando um bate, dói. Eu, pra cocer o meu nariz assim, eu tenho que coçar com muito cuidado, sério, mano. Juro. Com muito cuidado. Gente, eu tô me achando estranho, pessoal. Deixa eu ajeitar a cama, gente. Tô me achando estranho. Então, enfim, eu vou adiantar a cama aqui, a cama, que eu vou guardar com vocês. Pronto, gente, minha caminha arrumadinha. E agora, o que que eu vou fazer? Bom, primeiro, eu vou procurar uma roupa pra, entendeu? Bora, aqui, na gaveta. Gente, é isso aqui que vocês não precisam ver o que é, hein? Que é, né? Aquele negócio. Uma calcinha aqui, que eu peguei. É, a minha meia. Minha meia também vai dormir, eu digo meia. É, que é uma chata. Nossa. Ah, achei. E uma chata. Olha lá. E agora, qual vai ser a parte de cima? Gente, eu vou falar pra vocês uma coisa que tá aqui. Não reparam. Não reparam na bagunça. Tô, tipo, tô aqui, tô... Meu namorado, ele deixou uma roupa aqui dele. Aí eu peguei uma roupa dele pra laçar, escondida, pra vocês saber que é essa camisa aqui. Olha que susto. Luzi a sombra, negócio quase a flash. Me assustei, agora se eu tava... Calma aí, gente. Cadê a outra? Gente, eu vou pegar aquele aqui a pouco. Gente, vê só. Tem essa aqui. Uma camisa. Dele. Gente, eu tô horrível. Vai tudo bem, mas é leve. E tem essa outra camisa, que é com manga dele também. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dormir com essa camisa aqui, de manga. Entendeu? Eu dormi com ela, de manga. Eu vou dormir com ela, gente. Ele vai me estrangular. Vai me estrangular. Vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê? Deixa eu botar. Faz aqui. Então, tá tudo bem. Dá pra ver. Dá pra ver. Então, tipo, eu vou tirar agora esse batom, porque não é um bom. Não é um bom. Ah. É um bom. Eu gosto de botar em Marte aí. Sai. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Pronto, gente Agora eu vou tomar um banho Daqui a pouco eu volto com pra vocês Vestida, entendeu? Eu voltei minha descabelada Mas enfim, deixa eu só soltar aqui a bufa Pra ver como é que tá Deixa eu melhor Ficar preso Sério, agora é melhor ficar preso Só prendo Pronto Mas é melhor Gente, a mesa que tava aqui Quebrou Aí eu furo Eu botei aqui Minhas maquiagens Mas isso aqui Não reparo Tá bom? Enfim, gente Como eu tô Gostei Tá com sorte, tá, gente? Tá com sorte Só que sorte é curto Muito curto Inclusive aqui na parte da bunda Então Tchau Assim Agora, o que que eu vou fazer? Gente Cada coisa que eu faço Entendeu? Cada coisa que eu faço Então ficou Tipo Depois Essa Ciliar Pra limpar Porque hoje eu também não limpei a minha pele Eu lavei meu cabelo Depois que em muito tempo Você lava ele Eu lavei ele Pra me ver Negócio pra abrir E essa luz Eu passei com tudo aqui Deu uma dor Sério Quando eu Gente Quando eu bato bem forte No meu nariz Esqueço no meu nariz E bato bem forte nele E me machuco Sério mesmo A lágrima Eu encho meu olho De lágrima Sério mesmo A lágrima chega aqui, ó Ai, mãe Que dói Não sei o porquê Não sei o porquê Tá assim Mas é que tá doendo O que que eu vou fazer agora? Enfim Vou no meu Eu vi muito moda Boto moda ali Gente Ela me deu Esse batom aqui E esse aqui também Muito isso Eu sou bonita Mas eu não sei Como é que eu vou usar isso Que é batom escuro Eu, sinceramente Eu não uso muito batom escuro Então Agora eu vou passar Passar o Rexona Vai ficar cheirando Sona E essa luz Essa luz Vamos Não sei o que vocês Aqui não Tá não Eu comprei um Limpudit É um Limpudit Eu vou passar Só dessas Entendeu? Só dessas E tem um perfuninho Um perfuninho Mas já nem Vou passar Pra ver se A barata Como a barata São fedorenta Se ela sentir um pouquinho De perfume De cheirinho Elas vão se assustar Tá? Não vão querer ficar cheirosas E vão correr Porque aqui Aqui Fica de barata Pronto Gente, eu tô cheirosa Tô limpa Olha aí Gente Olha aí Cabelinho Como tá? Olha Tô de short De short Só que Sensualizando aí Gente Olha aí Olha aí Minha câmera Como tá? Minha câmera Tinha muita noção Olha aí Minha câmera Olha aí Como eu tô bonita Olha aí Olha aí Tá aqui Tripé Olha aí Eu tirei A cama A cama não A mesa Que tá aqui Eu tirei a mesa E botei Aquelas coisas Que tá uma bagunça Deixei esse cantinho aqui Isso aqui Que tá sujo Que eu deixei aqui É O negócio Deixei tudo aqui Gente Tô jogado Simplesmente Porque eu sou eu Vocês sabem Que eu sou eu Que tudo meu Fica bagunçado Guarda-roupa bagunçada A cama Toda vez que eu comece um vídeo A cama sempre Tá bagunçada Sempre tem que fazer O quê? Um vídeo Arrumando E você tem que arrumar a cama Antes de começar o vídeo E eu botar Nessa troncha E ele te rajigou Porque esse aqui Esse pranquil Ó Eu vou dizer Viu? Botei aqui Tem um travesseiro Dois Três Um travesseiro Dois Três E o meu bichinho Tô toda livre E esse ele só também E eu tô aqui Com a roupa dele E eu vou tirar uma foto E mandar pra ele Pra ele ver Como é que eu tô Gente Eu acho que ele vai Me matar No nome dele Gente Olha Muito top Olha A câmera ele traz A minha mulher Aqui na frente Pô Sobre isso Gente Então Vou finalizando o vídeo aqui Deixa eu ver Se a câmera tá pegando Cadê? Pegando boa Eu acho que tá pegando boa Eu tô horrível Vou finalizar assim mesmo Gente Gente Eu tô terminando Vou finalizar o vídeo Por aqui Tá bom? Um beijo Pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Um beijo Tchau